Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Rise of the Tomb Raider pra PC Então já sabe, pra você aí que já faz parte da máfia sinistrosa, gosta do canal, gosta do conteúdo aí Já vai deixando aquele like, aquele gostei, aquele joinha pra dar uma força, beleza? E pra você que é novo, chegou agora e tal, tá meio tímido, né? Fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Beleza, então vamos lá, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu! Rise of the Tomb Raider Eles provavelmente virão pelo ar Jacob está reunindo os guerreiros na Vila Alta pra atrair a atenção deles Essa parte a gente já tinha visto, na verdade, né? Eu irei pra lá depois que as coisas estiverem encaminhadas aqui Você disse que eles têm armamentos pesados, como espera que os derrotemos? Essa luta não será vencida em combate franco Eles nos atacarão com força, velocidade e muitos de nós morrerão Eles pretendem nos derrotar no primeiro ataque Esse será um combate longo Se quisermos sobreviver, precisamos desgastá-los com o calma Estratégicamente Estratégicamente Vamos cortá-los centenas de vezes Até eles se esvaírem Só aí seremos vitoriosos Ah, só os... Os vikings aqui, ó Nossa, que ânimo, hein? Tem quem aí assiste o seriado vikings Eu acho muito foda Pena que tá demorando pra sair outros... Outros capítulos, né? Então vamos lá Vou roubar aqui umas flechas de vocês Tem munição aqui Galinha! Opa Acampamento encontrado Ah, tá Aqui nós vai... Ver se tem uns pontinhos pra gastar Tem as melhorias aqui, ó As pessoas que eles machucaram É tudo culpa minha Eu os trouxe até aqui Meu Deus Tá acontecendo outra vez Cabo reforçado Pessoas sofrendo pelas minhas ações Não Lara, para de pensar assim Ou você vai ficar maluca Maluca? A trindade encontraria este lugar cedo ou tarde Pelo menos eu tenho chance de ajudar a impedi-los De chegar à fonte divina primeiro E usá-la pra beneficiar o mundo Em vez de causar mais dor e sofrimento Só preciso me concentrar Por todos que morreram antes Por todos que eu perdi Vou pegar este aqui Quando a gente vai pra batalha Eu já tô investindo em combate Só falta chegar E são... Opa Tá bom Depois que o fogo estiver aceso Eles saberão o que fazer Tá, tem uma missãozinha aqui, ó Porra, por que que eu não posso selecionar? Tem uma missãozinha ali Vamos fazer, óbvio A gente ganhar um pouco mais de XP e tal, né, mano? Tá ligado que tem um leão da montanha Andando por aí Lá no canto direito Eu acho que eu não cheguei a matar Lara, posso falar com você? De novo, o que que você quer dessa vez? O que posso fazer pra ajudar? Precisamos de comida e abrigo Para aqueles que não podem lutar Faremos rações de emergência Com carne de javali seca e cogumelos É... Mais gostoso do que parece Mas eu não vou conseguir coletar o suficiente Se você puder rastrear E matar um pouco do mato E trazer o resto dos ingredientes Talvez possamos manter todo mundo alimentado Por mais um dia, pelo menos Beleza Isso aí tá sim Sim A gente... Colete quatro cogumelos E duas carnes de javali Legal Ó, o cogumelo a gente já tem Agora falta os Javalizão Aonde que é o javali? Pra cá Colete quatro cogumelos Olha ali os javali Eu não sei se é Ai caraca Eu não sabia se era mesmo pra fazer isso Mas eu me arrisquei Acertei a bunda do javali Mas matou Cadê o javali? Tá aqui Foi um Javali é embaçado Javali Vai pra cima Não tá nem aí não Tem coisa aqui dentro? Tem cachaça É difícil de passar por aqui Opa Tem uma cordinha aqui Olha Tá escondido aqui Mas também não tem bosta nenhuma É melhor nada Opa Tem uma tumba perto Deixa eu ver o negócio Tem uma tumba pra cá Que eu nem tinha visto na verdade Ai 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 Vai dar merda Ah mas não vou poder passar Eu preciso destruir essa parada aqui Tem um baú ali Vamos entregar Os cogumelos E a carne de javali pra mulher Sopadão Da hora de cogumelo Fih O pessoal vai ficar Tudo louco Caçando Atacando os mano Dá pra ele correr Eu falei Puta merda Será que dá pra pular ali Naquele Galho ali mano Ai Ninja Ah foi Tá tudo aqui Meu equipamento adquirido Caçadora E E agora Tem mais Missão secundária Não né Agora a gente vai lá Naquela torre Lá Pra acender A bagaça Vamos da hora que o Da hora que o jogo Já avisa Que tem uma tumba Perto Opa peraí Tem uma moedão Bagulho pra cá Você nem precisa Explorar muito O próprio jogo Já fala Opa Aqui Aqui O próprio jogo Já fala Que tem um Que tem um Uma tumba Por perto Sensacional 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 Tem Uma moeda Não Pra cá Ah Ah Ele Tá na Entrada Da Caverna Ali Mano Opa Tem um Uma caixa Ali Ó Ah Deve ser de bebida Ah não De peça Aê Vamos lá Vamos acender A bagaça Ali Deixa Com o pai Ih Ha Ai Corre Ai Ai Ah Sério Ah Ah Sério Ah Ah Sério Ai Meu Deus Só tá caindo Tudo Ai Por que você Queria segurar Ai Meu Deus Deu Porra Isso aqui é um Perigo Mano Pra todo Mundo Aí Agora a gente Tem a Flecha Com Com Fogo Criação De Flechas Flamejantes O cantil de Óleo Permite Criar Flechas Flamejantes Flechas Flamejantes Podem Incendiar Tecidos Explosivos E inimigos Sem armadura Escolha As flechas Flamejantes Apertando Um Várias Vezes Até aparecer O ícone De Fogo Pra criar Flecha Flamejante É preciso Tecido Óleo E flecha Comum Certo Aí é Pra cá Porra Cadá Um Vem Véi É o botão do meio Ah tá Isso Você conseguiu Jogar Fogo Em você Mermo Porra Mas não Pegou No Ae Porra Não Pegou Naquela Hora Não Ó Ó Um Vai Acendendo Pelos Cantos O É Preparado Para Para Batalha Reuni-se Com Diego Na Vila Superior E Olhe Para Criar Quando o óleo acaba É possível obter novamente no mesmo local Vamos preparar pra batalha Preparar Ó Eu quero pular, fi Aê E aí o bagulho não dá certo? A culpa é minha Precisa borracha no chão Vamos lá Força na peruca Peça de pistola pesada Um de quatro Vamos passar primeiro aqui no acampamento E aí, fi Eu mesmo Fala aí, mano Opa Você deve ter visto os avisos colocados para assustar as crianças Não é superstição, esses lugares são perigosos Mas eles também guardam algumas relíquias de nossos tempos altos Não só itens, como também conhecimento Eu creio que precisamos desses conhecimentos mais do que... Se embucha, fia Se eu fosse dez anos mais jovem, iria pessoalmente Mas agora, preciso das suas habilidades Aceitar? Sim Os batedores me disseram que você já entrou em uma das tumbas antigas Poderia mostrar o que descobriu? É claro Elas pertencem ao seu povo Nossa, mas ela fala tão, né? Tô com uma preguiça Se ouro tem valor pra você Posso lidar um pouco por cada segredo que encontrar Opa Quando eu encontrar uma tumba Recolha informações contidas nela E traga pra mim Você será recompensada pelo esforço Eu prometo A legenda continua Mas ela, tipo, para de falar, né? Opa, tem um bagulho aqui, ó Na Síria Essa Síria, né? Aqui eu preciso Tem tumba que eu preciso de... Olha, tem um bagulho aqui O que é isso? Entrada da cripta É atrás É bem pra cá, ó É bem na reta mesmo É mais lá embaixo ainda? Ah, é pra cá, ó Não vai ter nenhum urso Nenhum lobo aqui não, né? Tem cogumelo Opa, tem umas moedinhas ali E partiu Nossa, a música já muda, velho O bagulho tá meio tenso aqui Opa, tem uma passagem pra lá Dá pra me pegar a corda pra ir pra lá Mas antes a gente vai vir pra cá Porque é óbvio que não tem nada Tem uns esqueletão ali Acho que se eu cair Vai dar merda Mas antes Ou não Ah, eu ia pegar a corda só pra descer mais rápido Só porque ia sair no mesmo lugar A médica Opa Aumentamos o nosso grego pra seis Proficiência linguística aumentada Sou Poliglota Opa Tá vendo? O caminho para Kitege foi longo e árduo Enfermidades Doenças E ferimentos abundaram Aurora Fora uma crente treinada Na arte de Hipócrates E dos grandes curadores romanos Por causa dela Tanto sobreviveram A jornada para Kitege É o legado dela Que o conhecimento da cura Continua sendo passado Dentre os crentes Hipócrates Hipócrates Se tem os seguidores hipócritas Mano, mas que tumba é essa Que não tem fim Ih, caraca Quando tem espaço assim Significa que vai dar merda Os cogumelão aqui Vamos pra direita Lógico, né? Tem óleo aqui No chão Não tem nada Vamos mergulhar aqui Nessa água Cheia de dengue Cheio de açúcar Tem nada aqui Vou pegar uma doença E não sabe porquê Tá vendo? Peça de arco antigo Não tem mais nada Pra fazer Nossa, mas essas tumbas Estão ficando sem graça Sem graça, velho Essa tumba Tá ficando muito Sem graça Olha a espadona Aqui, mano Você não faz Mais nada Vai começar Vai começar mais legal Você ia Você ia Até o fim Da tumba E depois ainda Tinha um escondidinho Do lado ali Uma outra alternativa Agora não tem mais nada Agora não tem mais nada Eu não tenho nada Não tem mais nada Eu não tenho mais nada Pessoal vai me dar Um... Eu não tenho mais nada Um dinheirinho, se eu falar com ela agora. Aquela mulher lá. A música. Vamos ver se ela vai me dar um... Uns trocados. Bem-vinda de volta. Então, você entrou em algumas das nossas turmas. Sim, mas não acho que tenha encontrado todas elas. E aí? Ela não encontrou como tumba, então? Tem umas que eu preciso de um negócio pra respirar embaixo da água. Deixa eu ver um negócio. Tá, pra lá é o objetivo. Tem uma tumba. Acho que é essa daqui que tá do lado aqui. Vou testar minha flecha. Essa criança, né? Pulando pra lá e pra cá. Vou testar minha flecha de fogo pra ver se ela abre caminho naquela... Aqueles negócios lá de espinho. Ah não, aqui precisa do carretel. Ah, mas que saco. Será que é aquele dos porcos, então? Do javali? Vamos lá ver se é, então. Já vai dar um tempo do vídeo mesmo, então. Então... Por que eu... Por que eu... O que eu... Aqui Nada Porra, que triste Ou eu faço Deixa eu ver Puta merda, se eu derrubo esse bagulho aqui, velho Vai nós dois pro saco, porquinho Vamos ver Ou é aquele da latinha Que tem que jogar Eu sei que é um, se eu não me engano é um bagulho de explosivo Se tiver latinha em algum canto aqui Vai ser meio difícil, né Aí eu uso da latinha Batendo numa lata É assim a minha vida Nossa, essa música é muito top Opa, tem um bagulho aqui, ó Falei que embaixo das pontes sempre Esconde uns Segredos Deixa eu ver se tem uma lata Por aqui É, não vai ter Não vai ter Então Sei lá Bom galera, então é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado aí De mais essa gameplay De Rise of the Tomb Raider Pra PC Próximo vídeo então nós vamos Pra batalha talvez Eu não sei Nós vamos seguir o ponto Da missão principal Aí A gente Vê se vai dar certo mesmo A bagaça Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Sinistro se despedindo Um grande abraço pra vocês Valeus Pois 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 Tchau, tchau.